Não, Fufuca, eu falo coisas de espírito, poesia. Sonhei que o fogo gelava, sonhei que a neve queimava, e por sonhar o impossível, sonhei que você me amava. Você, com toda a sua lábia, tá querendo me botar no embrulho. Mas eu não troco a minha defunta por você, mulher bagulho. Ô, Fufuca, já não tô vendo poesia nisso, hein? Vem comigo. Vem, Fufuca. Pra onde? Vem que meu coração te chama. Pra onde? Me pega nos teus braços, Fufuca. Me carrega no teu colo. Ai, como eu estou feliz. Afoga as minhas mágoas. Se você tá querendo isso, mulher, é pra já. Ah, 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 ah Obrigado.